Salve galera, você está em DidaFoods e o vídeo de hoje vai ser análise e react da estreia do Paquetá no Milan Eu ainda nem vi mano, tá ligado? Eu não sou ansioso pra esse tipo de coisa, sei lá Ah, estreia de filme, ah esse Bird Box aí, eu tenho Netflix aqui e não tô assistindo, eu não sou ansioso pra nada Eu vi um monte de capa de vídeo tipo, ah estreia do Paquetá, estreia do Paquetá, olha o que ele fez Mano, e acabei que eu nem vi, tá ligado? Mas eu falei assim, mano, se é pra ver, eu vou vir aqui no análise e react E vamos fazer aqui aquela analisada juntos, demorou? Eu vi uma matéria que já estão comparando ele com o Kaká, aí eu digo, ei, vai dar merda É esse negócio de comparar jogador, menino, menino Falando em comparar jogador, velho, qual jogador que você iria comparar se eu fosse profissional? Sei lá, CR7? Exatamente, caça rato, tamo junto, tá ligado, né? Caça rato, CR7, ah Eu tenho uma cara, mano, se o cara é moreno, assim, moreno pra negro, tá ligado? Aquela transição, tipo assim, tá uma pessoa morena, aí tipo, vai tipo, fazendo a transição assim pra negro Então, se tem uma pessoa dessa cor e tem barba, já era, é eu Os caras, Michel Basto, Sterling, Orochi, não, não, Lucas Rangel Então bora aqui procurar juntos qual que vai ser o melhor vídeo do Lucas Paquetá aqui Tá, eu vi aqui junto com vocês, vamos ver aqui Lucas Paquetá aqui, ó, no Milan, já tem Lucas Paquetá no Milan Tem o primeiro aqui, esse tem o do Lucas Paquetá no Milan Tá, vai esse mesmo, vamos ver aqui Do canal GP7HD Vamos ver aqui o vídeo do Lucas Paquetá Beleza, chegando ali, não sei, no estádio, talvez, não sei Sim, sim, é o estádio aqui da Sampdoria, provavelmente Tá ali, ó, Sampdoria pra tudo que é lugar, então é o estádio da Sampdoria Deixa eu pular aqui, né, vamos pro que interessa Isso, que... Beleza Ah, começou o titular, pelo jeito, mano, um minuto ali Pelo que eu vi, já tava jogando, ó Eita, e sim Chegou ali, voltou Olha lá, já tomou uma falta, um minuto de jogo A primeira falta ali, da estreia dele no Milan Chegou aqui, o chuteiro é bonito, ele tá ali, mano Chegou ali Ah Tá Ele tá jogando de quê? De meio campo, velho? Parece que ele tá jogando de meio campo Tá meio jogando de... Mano, tá jogando de meio campo pra mim ali, velho O bom é que, tipo, a chuteira dele dá um belo de destaque, tá ligado? Então dá pra saber quando é que ele toca na bola Olha lá, caraca, ó Ixi, mano Fez duas vezes um, dois ali, bem demais Chegou cruzando ali Não, tá mostrando personalidade já Ah, tentou devolver ali Mas o cara jogou bem na fogueira também, né Jogou no pivô, mas mesmo assim Foi falta Beleza Tomou a bola ali O maluco fez uma opressão ali Olha isso, mano Volta aí, olha isso Ó, ele vai tomar a bola Você liga o maluco da Sampdoria Olha a pressão, ó Ó, agora Ó o maluco Ai, ai, ai Nossa, tipo, velho Foi bem Neymar Não, se é o Neymar Se é o Neymar Os caras já caem matando, né Mas, tipo Ah, mas o Neymar também faz isso toda hora Todo momento Todo instante Mas, assim, se é ele, né Se é outro cara O pessoal deixa passar e tal Tô vendo Tô de olho Tô de olho Chegou ali Tá Ó o tabelão, velho Ele tá com uma personalidade boa demais, velho Mano, deixa eu aumentar a qualidade desse negócio aqui Que deve tá não rolar 360p, né Me ajuda aí, né Vamos lá Vamos aumentar a qualidade do vídeo agora, hein Acho que foi Será que foi? Cacete What the fuck, mano Fui picado por uma formiga em casa, velho Essa ideia Tá, acho que aumentou aqui já Aumentou a qualidade Bora Chegando ele aumentou, não aumentou? Aumentou a qualidade Bora Chegou ali Fez a primeira falta ali dele Qual é a camisa que ele tá? Eu nem percebi Acabou Tá bem, velho Tá com personalidade Parece que tá jogando no Flamengo, mano Tipo, ele não tá sentindo pressão Dá pra ver que, tipo Ele tá, ó Ele tá com a bola, ó Dominou Pô, o pessoal Você tem que gritar O rabo, né Ó lá Dominou, protegeu Bem demais, mano Tá, tipo assim Tá razoável, tá ligado Não tá uma estrela Razoável Mas assim Tá, tipo Normal assim, tá ligado Não tá uma coisa Olha, mano Quase que ele tomou bola Tipo, ele tá Tá bem, mano Pelo que eu tô vendo aqui Os maiores momentos, né, mano Não sei se o cara só pegou Os maiores momentos De fato Deles melhores De bom, tá ligado Ou se ele pegou Os melhores momentos Dele assim Pegando na bola Tá ligado Não sei Como foi o cara selecionou Esse daí Tá ligado Parece que se machucou Nisso, foi isso Chegou aqui, olha lá Dominou Olha isso Tá saindo bem jogando Mano Se vocês souberem aí Que posição que o Lucas Paquetá Está jogando Me avisa, por favor Que eu não consigo identificar Pra mim ele é atacante Mas ele tá jogando no meu campo Olha isso, mano Bem demais os dois O moleque Ele jogou bem com ele Chegou Deixou a bola ali pro outro Joga a bola nele de novo Joga pra trás, né Pra trás Pra trás o Paquetá Um aí Bem demais Então esse foi o primeiro tempo Vamos adiantar aqui Pra pegar o segundo logo Tá, começou o segundo aqui Olha lá Jogou no meio Ó Ah, tentou enfiada de bola ali Ah, achei que ia botar nele Achei que ia conseguir Dominou Tá meio que jogando De meio atacante, eu acho Olha lá Jogou ali na ponta Ficou eu pra área Ah Chegou Velho, tá bem, mano Chegou Jogou pra trás Olha lá Jogo nele E até agora Ah não Tá me impedindo, velho Tava assim Acho que tava assim Vamos lá Ah, velho Queria ver Se eu sou o juiz Nas jogadas assim Vamos forró agora Começou a gravar Esse cara bota forró Se eu sou o juiz, mano Eu ia ser muito trova A bandeira levantou a bandeira E o cara saiu na bala Na cara do gol Eu ia chegar só aqui, ó Só pra ver, né O que vai dar ao gol Se vai dar gol ou não Aí o cara errou O cara fez gol Apitou de qualquer forma Só pra ver a continuidade E o que futuro Iria dizer, tá ligado Caso eu não desse impedimento Vamos continuar aqui Olha lá Saiu jogando ali Bola com ele Vamos lá Agora é a hora dele armar Tava de frente Jogou o mal Ele protege muito bem, né, velho Ó Ele protegeu bem demais Ó, protegeu Bem demais, ó O cara não pega O cara tenta e não pega E aí ganhou esse canteio Foi isso, ó Jogou Pum Muito inteligente da parte dele Agora Agora vai pra cima, moleque Que nem maluco Que nem Que chutaço, velho Passou perto, mano É Não tão perto assim Como eu imaginei na área Não passou tão perto assim Mas, velho Mesmo assim, mano Eu acho que a personagem dele Tá bem forte Tipo, tá Como se ele já jogasse Realmente no Milan Tipo, não tá sentindo pressão Tá ligado Beleza, ó Saiu Agora a hora dele armar Protegendo Olha isso Se eu tinha perdido a bola Tá ligado Com a pressão e tal Ele tá tranquilo Armando Olha isso Ah, mano Quero ver a continuidade Desse lance, velho Não, ele saiu aqui Acho que já acabou o vídeo Acabou o vídeo Acabou o vídeo Mas é isso Queria ver a continuidade Desse lance, velho Ó Tem Nossa, mano E aí ele foi substituído ali Nos 82, 83 ali Do segundo tempo Foi bem Saiu bem O jogo terminou 0x0 Provavelmente Tá ali, ó 0x0 Bem demais aí O Lucas Paquetation Qual foi a sua opinião aí Sobre a estreia do Lucas Paquetat? Já comenta aí E eu vou deixar aqui a minha Aqui, né Num áudio, tá ligado? Eu poderia fazer o comentário? Poderia Mas vou fazer no áudio Porque é mais fácil, né? Ele mostrou uma certa Pracionalidade, tá ligado? Ele não ficou com medo, sabe? Quando a bola tá queimando O cara pega Toca E quer se ele vai na bola Ele não fez isso, mano Ele simplesmente pegava a bola aqui, ó Controlando aqui Que parecia que ele tava jogando no Brasil, tá ligado? Quando você pega a bola Domina com calma Sai distribuando o jogo Sai tocando Marcou bem até, tá ligado? Deu um pouco de raça ali A gente viu isso O jogo terminou 0x0 Mas a culpa não é dele, tá ligado? O time é feito de 11 E tanto dele quanto dos outros caras, tá ligado? É o time da Sampdoria Também Sampdoria Não sei se o time é bom Mas eu sempre vejo eles na primeira divisão Então, tipo É um time que constantemente tá ali Enchendo o saco Eu achei que ele foi bem sim Mas comparar ele com o Kaká Já é um pouco Rápido demais, tá ligado? Acho que esse negócio de comparação Não é bom pra um jogador profissional, mano Até porque, mano O Kaká foi o melhor do mundo, tá ligado? O Kaká foi o melhor do mundo Foi campeão da Copa do Mundo Foi, não foi? Foi? Foi, não foi? 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 Deixa eu ver aqui Sim, o Kaká foi campeão na Copa do Mundo em 2002 E comparar o Lucas Paquetá com um cara que tem esses títulos, mano Não tô falando que o Lucas Paquetá não vai ser igual ele, tá ligado? Mano, pra mim, velho Ele pode até superar o Kaká Mas assim Comparar é jogar uma pressão em cima, tá ligado? Vamos supor que, mano Você acabou de ir pra Europa E aí já te comparam com, sei lá Nossa, é o novo Lionel Messi É o novo Ronaldinho Gaúcho Mano, você fica louco, tá ligado? Você fala, velho Calma aí, galera Cheguei agora, tá ligado? O Lucas Paquetá não vai ser o novo Kaká Pra mim ele vai ser o Lucas Paquetá Tá ligado, que eu te ouro Valeu, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí de hoje Um react Faz tempo que eu não faço react Sem jogadores de jogadas e tudo mais Velho, e eu fiz esse react Simplesmente porque era pra eu fazer, mano Sempre que eu entrava no YouTube ali Aí, né Eu vejo muito futebol no YouTube Aí lá Ah, estrela o Lucas Paquetá Ah, estrela o Lucas Paquetá Aí eu vejo no Instagram Ah, o Lucas Paquetá com parado ao novo Kaká Falei, mano Deixa eu fazer o react desse negócio Porque, né Tá em alta Os moleques querem ver Então, se você gostou Deixa o seu like Inscreva-se no canal se você não é inscrito Valeu, tamo junto E é nóis Dida Futs Olha o som de folha, em homenagem a minha boa Dida Futs Nossa, que vergonha Dida Futs